E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Esse é um vídeo meu que eu já postei há um bom tempo atrás, né? Sobre pedais, o pessoal sempre me pergunta sobre pedais, e esse aqui é um vídeo que eu falo sobre sete de pedais e sobre pedaleira. Então é bem bacana de vocês reverem, então eu tô repostando aqui pra vocês, pra vocês ficarem antenados aí sobre essa questão tecnológica. E não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e se gostou do vídeo, curte e compartilha também. E se quiser conhecer o curso de guitarra online, acessa aqui na descrição o link, que é cursodeguitarronline.net E também não esquece de baixar o ebook, o ebook que é sobre como tirar música de ouvido, que são técnicas que eu uso até hoje pra tirar música de ouvido. Beleza, gente? Então, fique aí com o vídeo meu das antigas. E aí, galera, beleza? Este é o Guitarra Pra Todos, eu sou o Daniel Sherman. Hoje eu vou falar da diferença entre sete de pedais e pedaleira. E pedaleira, né? Bom, mas antes de mais nada, é importante frisar que existem muitos vídeos, muitos comentários, muitas opiniões sobre esses dois universos que são os pedais e pedaleiras, né? E eu acho que assim, o mais importante, antes de mais nada, é entender que a gente não precisa disso tudo aqui pra fazer som, tá? A gente precisa da guitarra, tá? A guitarra é o pronto principal, saber usar, saber tocar, saber usar o amplificador, né? E saber, enfim, tirar o som do que tu tens, né? Então, não significa que ter o melhor pedal ou ter a melhor pedaleira vai te garantir um ótimo som, entendeu? Então, fica frisado isso daí. Por que eu tô falando disso? Por que eu vi um vídeo, um vídeo não, uma imagem essa semana, de uma estatística, né? Antes do guitarrista subir no palco, né? Ou aliás, no palco já, ele passa meia hora afinando a guitarra, meia hora regulando os pedais, meia hora regulando a pedaleira, meia hora regulando o amplificador, pensando na postura, não sei o que mais, e tá, 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 tá. E passa o que? Um minuto tocando. Gente, isso tá fora da realidade, o lance é tocar. Isso aqui é a parte tecnológica e tal, bacana, é, tem diversas possibilidades, sim. Mas não é o principal, o principal é tocar. Bom, fica aí a minha opinião sobre isso, então vamos lá. Aqui eu tenho, basicamente eu uso, é... Da mesma forma como tá meu set de pedais, eu uso a pedaleira, é muito parecido. Eu tenho aqui um delay, né, no meu set de pedais. Tá vendo o delayzinho aí, né? Eu uso bem de leve, praticamente como se fosse um eco, né, um reverb. Eu tenho um chorus. Depois eu tenho aqui um booster, né, então, ó. Viu que aumenta o volume, né? Depois eu tenho um tone drive, que é como se fosse um overdrive, mas suave. Depois eu tenho um hot drive, que já é mais pesado. Depois eu tenho um all-ah. E tenho um afinador. Vou falar nisso, vamos afinar aqui, né? Já mostra como funciona. Ok, basicamente é isso aqui que eu uso. Legal? No set de pedal. Agora vamos pra pedaleira. Aqui ela tava em... No bypass, né, pra poder sair o som do set de pedal. Aqui eu tenho o meu som limpo, que eu coloquei um delay. Ó. Coisa simplinha. Depois eu tenho um chorus, que também tá com delay. Agora eu tenho um drivezinho bem de leve. Também tá com delay. E depois, uma distorção mais pesada. E eu também tenho um all-ah aqui. Perceba que é muito parecido, até em termos de timbre. Então, o que eu tenho pra falar sobre essas duas maravilhas da tecnologia? É que as pedaleiras se aproximaram demais dos pedais, né? Já não existe tanta diferença entre uma e outra. Basta o quê? Saber regular. Então, por exemplo, eu tenho meu som limpo aqui, ó. Coisa bem simples, né? Vou colocar no bypass aqui, que no caso tá no afinador. Vou colocar um delay, né? Pra vir o som limpo aqui, ó. Toquei muito simples mesmo, né? Perceba que a diferença é quase mínima. Agora eu vou aqui pro meu chorus. Agora eu vou pro chorus aqui da brincadeira aqui do set de pedágio. Viu que eu usei o delay e o chorus? Bem igualzinha pedaleira aqui, ó. Muito parecido. Agora vamos pra esse drivezinho bem suave aqui. Agora vamos aqui pra esse turny drive aqui junto com o delay. Viu a diferença? Muito pouca, gente. É bem interessante isso. Agora vamos aqui pra um som mais pesado, né? Agora pra um som mais pesado aqui com o delay, ó. Aqui já deu pra sentir um pouquinho de diferença, né? Na configuração da distorção da pedaleira pra distorção aqui do hot drive. Obviamente por questões de gosto, né? Porque eu posso muito bem aproximar o som da pedaleira ao som desse pedal. Agora vamos para o uauá, pra vocês sentirem a diferença. Então aqui só um delayzinho, né? Perceberam aqui, né? Agora vamos pro uauá da pedaleira. Aqui sim eu já começo a notar a diferença do uauá da pedaleira do uauá pedal, né? Aqui eu tenho um crybaby e aqui é um uauá da boss, né? Então assim, tu pode perceber que assim, aqui eu tenho já um pró, né? E um contra da pedaleira. Então é importante frisar que existem alguns pedais que realmente vão bater a pedaleira. Que é no caso, eu particularmente, eu normalmente percebo que o uauá individual, ele faz uma diferença muito grande em relação ao uauá de pedaleira, né? Depois a gente tem o afinador, ó. Então eu tenho o afinador aqui, ó. Já na pedaleira. Não tem diferença nenhuma, ó. Tudo igual. É embutido, né? No caso, aqui eu tenho o pedal só direcionado pra afinar. Então ele também, no caso o circuito dele lá tá direcionado pra isso. Perceberam então, gente? Que não tem muita diferença aí entre pedaleira e pedal. Então assim, na hora de escolher o que tu queres, é muito pessoal isso daí. Eu particularmente prefiro os pedais. Mas na hora do vamos ver, às vezes eu tô na correria e tal, não tô afim de levar pedal. Porque o pedal ele exige um pouquinho mais de cuidado, né? Isso daí é a parte, digamos, mais chata dos pedais. A pedaleira não. Tá tudo aqui dentro, tudo organizado. Eu só preciso dos dois cabos normais, né? Aqui eu já preciso trabalhar com cabos bons, né? Com ligações legais. Eu tenho a preocupação da fonte. No caso aqui, ó. Tá aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A fonte tá bem aqui, ó. Né? É uma fonte muito boa da Power Play, né? Não tô fazendo propaganda. Eu só tô falando porque é bom, né? E os cabos são da Santo Ângelo também. Não é propaganda. É simplesmente porque o cabo é muito bom mesmo. Gostei do timbre. O sinal ficou limpo, né? E eu tenho esses pedais aqui que eu selecionei ao longo desses anos aí. E gosto muito. Não tenho nenhuma objeção contra eles. E a pedaleira essa aqui me supriu muito a necessidade. A ME70. Teve um... Acho que eu falei pra um aluno. Sei lá. Eu falei ME25. Mas é uma inferior a essa daqui. A ME70. E ela é muito boa, gente. Eu gosto muito dela porque ela... Ela funciona. As funções delas são muito parecidas com as funções dos pedais. Então é muito fácil de mexer. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que ajudem na... Na decisão de vocês entre pedais e pedaleiras. Tá? E... Que é um assunto sempre polêmico. Sempre cheio de opiniões diversas. Teve até um vídeo que eu falei que eu tava montando o meu set de pedais, né? E eu tava usando um... 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 Um Aua ótico. E eu falei digital. Desculpe aí. Então tá feita a errata. A... Né? Eu estou retificando aí essa informação. Que eu passei errado. E na verdade eu falei digital pensando no ótico. Mas enfim. Acontece. Pois bem, gente. Então é isso, sabe? Então o conselho. Comprar pedais. É... Hoje em dia tá muito equiparado. Obviamente que tem muita diferença, assim. Entre os pedais. E também tem diferença entre as pedaleiras. Mas hoje tá muito equiparado. Porque as marcas resolveram investir bastante na melhoria, né? Então hoje ficou mais fácil de encontrar pedais de boa qualidade. E de fácil acesso, né? Ou seja, mais baratinho. Cabos é sempre importante. É 50% do som. Como dizia o meu professor aqui de Faneco, do IGT. 50% do som tá no cabo, né? 50% tá na guitarra e 50% tá no cabo. Então optem sempre por cabos bons. Fonte. Tem que ser fonte boa para ligar os pedais. Mas ou a bateria, né? Porque a bateria acaba tirando a influência da energia elétrica exterior, né? Porque ela vem desbalanceada, né? A fonte ela regulariza. Então assim, a bateria trabalha exatamente na voltagem específica do pedal. Já a pedaleira, aconselho a usar simplesmente os cabos bons, né? No caso eu tô usando cabos Tecniforte e tem um cabo da Elixir, né? Também aqui eu tô usando uma caixa que tem falantes eminense, né? Que é da White Green, um cabeçote valvulado. Não tô usando nem 10% do som dele, né? Que é até pra pegar um som legal aí. Um som legal aqui no áudio. Pra vocês perceberem, é o som na real, né? Eu tô usando um microfone legalzinho, que é um shotgun, que pega a minha voz e pega também a ambiência bem bacana. Bom, gente, é isso aí. Agora, deixem seus comentários aí embaixo. Perguntem no que eu puder responder. Eu vou responder. Se eu não souber também, eu vou pesquisar, obviamente, como eu sempre faço. E procuro dar aqui pra vocês a minha vivência do meio profissional da música, né? Quando eu levo... Às vezes eu levo meu set de pedais pro palco. Às vezes eu levo a minha pedaleira. Então vai, depende do dia, entendeu? Às vezes eu quero um som de um au-au diferente, tal. Um som mais estridente. Aí eu levo, eu opto por levar meu set de pedais. Agora, quando não é um esquema mais tranquilo, eu não vou usar muito au-au-au. Aí eu levo a pedaleira, que acaba facilitando. Enfim, é importante ter as duas cartas na manga, né? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Tu que és novo no canal, por favor, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer. E quem quiser ajudar a manter o canal no ar, torne-se um assinante parceiro, depositando mensalmente uma contribuição pra manter o canal no ar. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.